A questão que aqui venho colocar, Sr. Ministro, já aqui foi abordada por vários colegas e prende-se um pouco a atratividade do emprego público e também o seu reconhecimento, como aqui foi mencionado pela deputada que agora mesmo me antecedeu. Revi a intervenção, aliás, a audição feita à Cresap e dessa audição, além daquilo que já aqui foi mencionado, há algo que me deixou, e é apenas uma leitura pessoal, é, de alguma forma, a desesperança que ali foi veiculada pelos responsáveis da Cresap. Respostas, cada um poderá catalogá-las com o melhor entente, mas fundamentalmente o que se viu ali é um pouco um vazio em relação àquilo que é a efetiva política e para a qual ela foi criada e foi nomeada nos anos anteriores. Depois tem a ver com outro tema que a Sra. Ministra já aqui focou e prende-se com o seguinte. Pelo que eu pude verificar, em 2011 a média de idades era de 43,6 anos. E em 2022, Sra. Ministra, os dados não deixam mentir, foi de 48 anos. Ou seja, mesmo invocando, como já invocou aqui o período negro da Troika, esquecendo de dizer que a Troika esteve cá a convite de alguém, mesmo invocando aqui o período da Troika, a verdade é que de 2011 para 2022 ou 2023 a média subiu 5 anos. E de 2011 até 2015, realmente foi um governo do PSD com a Troika que esteve a governar Portugal. Mas de 2015 até agora foi o Partido Socialista que esteve a governar Portugal, no qual a Sra. Ministra, e bem, por convite do Sr. Ministro, tem a responsabilidade, do Sr. Primeiro Ministro tem essa responsabilidade. E não há como justificar ou dizer os números. Portanto, a questão que se coloca é, com o Partido Socialista a idade dos trabalhadores na função pública aumentou no mínimo 5 anos. E isso não é positivo e contra isso também, contra as gerações mais velhas, nada tenho, bem ao contrário, mas como disse muito bem a Sra. Deputada do Partido Socialista, o rejuvenescimento é importante. Acrescentar também que em relação à tratidade do emprego público, três notas que aqui foram mencionadas pela Sra. Ministra. Primeiro, a política dos estágios profissionais, que não é inovadora, mas é importante e é necessária e é positiva. Já vem de muitos governos anteriores também. Falou aqui da avaliação dos estágios como uma medida positiva para o emprego público. Estou a terminar, Sra., desculpe, estou a terminar, eu termino já, Sra. Mas, efetivamente, tirando essa política dos estágios profissionais, pouco mais acrescentou àquilo que deveria ser um conjunto de políticas com a experiência que tem, que poderiam aqui ser anunciadas de modo a reforçar o emprego público e o seu rejuvenescimento. E é disso que nós pretendíamos saber, Sra. Ministra, é como é que vai e como é que pensa este Governo ao fim de tantos anos, ainda assim, em novas políticas de atratividade para a função pública. Muito obrigado, Sra. Ministra, pela sua deferência. Sra. Presidente. Obrigada. Obrigada.